Depois de ficar famosa há 10 anos no YouTube, a cacatua dançarina Snowball foi objeto de estudo. Um artigo científico descreve em detalhe 14 de seus movimentos de dança. O estudo foi publicado na revista científica Current Biology. Um estudo anterior confirmou que Snowball podia se mexer de acordo com a música, mas depois seus passos se limitavam ao movimento da cabeça e ao levantar de uma pata, dois gestos geralmente associados a rituais de acasalamento. Logo depois, a dona de Snowball, Irina Schultz, que cuida dele em um santuário de pássaros em Duncan, na Carolina do Sul, percebeu que o animal era cada vez mais criativo em seus passos. O pássaro foi então exposto a sucessos dos anos 80. A análise dos vídeos possibilitou a identificação de 14 movimentos diferentes, além de um grande talento para a dança.